Fala galera, Jorge Stupi Jr. aqui para mais um vídeo do canal da Stupi Cabeçote e eu quero mostrar para vocês hoje um conteúdo muito bacana que atravessou a fronteira, estamos aqui em Poçadas, na Argentina e veio correr esse fim de semana aqui a Turismo Carreteira é a categoria principal que é a mais famosa aqui da Argentina ou seja, que vem mais público, é uma categoria muito conhecida eu vim aqui conversar com o pessoal e já aproveitei para assistir eu vim com a família, com esposa, filho, filha, sogro, sogra faço fazer um passeio aqui por Poçadas que inclusive está muito legal deixar umas imagens aí de como ficar bonitas a Avenida, o Rio está bem bacana a Poçadas e quero mostrar um pouco dos detalhes dos carros aqui da Turismo Carreteira, são carros, a gente pode ver, são carros antigos são carros que não são muito modernos assim esteticamente mas tem uma tecnologia em relação principalmente à parte mecânica muito bacana, eu quero mostrar os detalhes para vocês desses carros aqui mostrar um pouco desses carros andando, o barulho dos motores realmente é impressionante, é muito legal eu acredito que vocês vão gostar desse vídeo de hoje então fiquem ligados até o fim que vai ser show de bola bom, estou aqui, cheguei num box aqui, o pessoal me atendeu bem está o piloto aqui, o Tomás muito gosto, Tomás bom, bom, bom Tomás, me conta um pouco como é a categoria vou falar um pouco em português, espanhol aí como é a categoria TC hoje na Argentina, são três marcas? hoje em dia, na verdade, há cinco marcas cinco marcas? Torino, Ford, Chevrolet e Dodge Torino, Ford, Chevrolet e Dodge isso é históricamente todo o TC e este ano se sumou a Toyota Camry ah Toyota Camry está só em um equipe atualmente que é a Toyota Oficial sim mas já se está armando mais Toyota para que haja mais variedade e bom, os autos estão evolucionando durante os anos as quatro marcas são históricas de turismo em carreira que arrancou lá por 1960 a pelea maior é Ford e Chevrolet tal qual, é a clássica rivalidade do TC assim que bom, isso é um pouco mais ou menos da variedade das marcas que cai na categoria sim, tem um pouco falando um pouco do motor o motor é seis cilindros tem a Chevrolet, Ford e a Toyota também ou não? se lhe conta parte do motor? sim, tem a Chevrolet e Ford, o motor Cherokee e o motor de Ford Toyota tem o motor Cherokee ah, sim Toyota usa o motor Cherokee e olha que engraçado pessoal é uma categoria muito moderna tem um motor de 24 válvulas aqui ó desenvolvido por eles mesmos da categoria porém eles usam carburador ainda ó usam duas Weber duas Weber 44 creio hein o carburador é 44mm ou não? ó então assim, é um carro super moderno a gente vê que tem o freio brembo amortecedor enfim, bomba de óleo externa tudo que tem de mais moderno mas eles permanecem utilizando o carburador eu vou por adentro em alto podemos mirar no seu e olha como é que é é um chassi tubular praticamente câmbio sequencial né sim olha por dentro como é legal esse é uma categoria que se assemelha muito a Stock Car do Brasil por aí tem umas diferenças aí mais da parte da cultura deles né eles usam esses carros mais antigos e olha como o piloto fica bem para trás parecido com Stock Car mesmo e essa bolha essa bolha de um carro aí de 1960 por aí esse auto é viejo a bolha assim né sim é um auto viejo digamos que se han ido remodelando tanto aerodinâmicamente como insolvidade e mais e o que se trata de manter é a essência da categoria de as marcas de Torino, de Chevrolet, de Ford de os autos de antes por isso são similares mas aerodinâmicamente não tanto assim que nada, isso é mais ou menos o detalhe do turismo da carreira que bom, graças amigo vamos aí, graças bom, troquei uma ideia com o pessoal aqui em espanhol mas basicamente ele comentou o seguinte são cinco marcas de carro três marcas de motor Ford, Chevrolet e Cherokee né, os motores são 24 válvulas os cabeçotes tem carros que utilizam admissão pro lado de cá e escape pro lado de cá como esse e tem uns carros que é o contrário o carburador tá aqui e o escape tá aqui muda a marca do motor modulado aí do carburador eles usam um pneu slick ó um baita de um pneu ó colocando a mão aqui a gente vê que é grande pra caramba o pneu é fabricado aqui mesmo na Argentina a NA carreira esse pneu é muito bom a gente fez carros de corrida aqui na Argentina durante seis anos e o que ele falou é o seguinte ó eles mantêm essa bolha antiga mas por uma parte histórica da categoria né mas a gente pode ver que não tem nada praticamente do carro original é todo tubular né o escapamento de aço inox eles saem aqui três em um depois mais três em um se unem aqui fica seis em dois em um né esse formato de escape por isso que ele até tem um barulho bem fino bem bem ardido né os freios aqui como a gente comentava os freios são o brembo utilizam uma porca só pra pra roda né pra trocar rápido aí então carro super moderno de corrida de corrida muito bacana né isso porque e esse daí se contraste isso que é bacana no carro aí de 1960 1970 mais ou menos porém tem esse contraste de tecnologia com cultura e isso traz deixa essa categoria muito legal olha que legal aqui no box do okulovic esse rapaz aqui de missiones vezes de oberá quando eles estão fazendo alinhamento nos carros eles tiram eles tiram as rodas né que estão as rodas mesmo e colocam essas rodas aqui pra fazer o alinhamento isso facilita muito pra eles poderem movimentar principalmente fazer esse movimento assim pra ficar leve de levar o carro de torcer então se a gente ver o pessoal usa mais as categorias mais tops aí eu já conhecia mas quis trazer essa curiosidade pra vocês aí olha estão com uma linha aqui né ó linha aqui e acertando o alinhamento do carro com as rodas de alinhamento cheguei num box aqui que tem um carro que tá sem o airbox aqui a gente pode ver como que é as weber né quem não conhece usam as weber em pé existe weber deitada né que ela fica assim horizontal e essa fica na vertical né então a gente coloca essas borrachinhas pra não entrar sujeira é o velho e bom carburador que funciona bem né a gente vê que os carros tem potência e não vem com o carburador no Brasil já quase não se usa quase a gente não usa mais carburador em carros de competição e aqui na Argentina eles usam bastante ainda e aí galera fazendo fazendo a pesagem do carro manda a classificação 1.342 essa questão do peso é assim todo carro tem que ter o mesmo peso eu quero entender se tem um se alguma marca por exemplo esse aqui é o Ford se alguma marca anda com menos peso do que o outro mas a princípio anda todo mundo com o mesmo peso e aqui eles controlam né se nenhum carro né isso é muito comum né no automobilismo se nenhum carro tem tá andando com o peso abaixo do que deveria aí tá todo o pessoal da federação aí da Argentina esse é um campeonato nacional né então eles fazem o controle ah ali tem também a gente consegue ver aqui ó o carro tem que passar por isso aqui sem raspar ó se raspar também já tem uma melhor altura então é cheio é cheio de detalhes aí pra poder fazer o regulamento mas não tem erro nenhum agorinha vai dar uma largada aqui da última série do hoje do sábado vou olhar o carro pelo lado de lá então o 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 A gente terminou o sábado aqui Então terminou agora as competições Já está quase ficando escuro Acabou de ter mais uma série Que eles fazem Ou seja, vou tentar explicar para vocês um pouquinho Como funciona essa questão da série O pessoal já está trabalhando na revisão dos carros Aqui nos box E essa questão da série é bem diferente Do que a gente está acostumado no Brasil Como funciona Eles fazem a tomada de tempo normal Eles só dividem em três Para facilitar para um não atrapalhar o outro Porque o grid é muito grande E depois que eles definem o grid de largada Primeiro, segundo, terceiro, quarto Enfim, normal por volta mais rápido Eles têm oito minutos Cada grupo aí de um terço do grid Eles têm oito minutos para fazer a volta mais rápido Aí o pole position geral Vai largar como pole da série número um O segundo colocado Larga como pole da série número dois O terceiro colocado Larga como pole da série número três E assim eles montam três séries E o ganhador da série mais rápido Ou seja, a soma de todas as voltas Se não me engano são cinco voltas aí da série O ganhador dessa série É o que vai largar na pole amanhã Na corrida final O ganhador da série mais rápido Faz a soma do tempo Aí a segunda série mais rápida O ganhador vai largar em segundo A terceira série mais A terceira série, ou seja, a mais lenta O ganhador dessa série vai largar em terceiro Então é bem diferente amanhã Aí eles unem todo o grid E aí onde o bicho pega de verdade E daí anda aí Por questão de Acho que quarenta carros mais ou menos E o bicho pega porque é bastante carro E é bem Eles se batem Mas vocês vão gostar da corrida amanhã Eu vou trazer pra vocês Entrei no box aqui O meu amigo aí O Altio Piat Que faz suspensão aí Pra um dos carros Dá um oi aí pro Brasil E aí entrei aqui no box pra Dar uma olhadinha Olhar mais de perto Esses carros já são da Turismo Carreteira mesmo Ele me falou que esses carros Ele já tá com trinta quilos de peso Então toda suspensão aqui Tudo já sofre mais Já não é a mesma coisa Vou mostrar um pouquinho dos carros Mais de perto aqui Não há outro Esses são Chevrolet Já tem uma Pra não sair e subir o calor Aí uma barreira Pra não subir o calor De fila de carbono Os almocedores já são Tava falando que eles usam Penske Né Pra fazer um acerto no carburador A questão da traseira aqui Como é Diferencial aqui Muito legal Vamos olhar por dentro Vamos olhar por dentro do carro Por aqui desse lado É difícil de ver hein Olha quanto ferro Difícil de enxergar Vamos dar uma olhada nos outros carros aqui Pra ver como É São Mesma pegada os dois Né E esse aqui Vamos ver se esse aqui é os outros Já Não sei se esse é da mesma equipe Acho que é da mesma equipe A tampa só é diferente A tampa de válvula É de Diferente É de outra cor Né Pode ser A Chevrolet também Bom Já troquei umas ideias aqui Conversei um pouco aqui com o Altio Que é o Altio Piat Já trocou umas ideias Sempre é bom vir Sempre tem Eles conhecem muito Por isso ainda a parte de suspensão Que é uma parte que No turismo Utiliza Muito importante Mais importante que o motor Tava falando também com um rapaz Que faz os cabeçotes Aqui pra Faz os cabeçotes Ou faz os motores aqui pra eles E até surgiu a oportunidade De quem sabe Eles irem lá pro Brasil Pra gente fazer alguns testes Aí dar uma Uma avaliada No que eles tem hoje De cabeçote Tem um regulamento certo A ser seguido Só que dá pra gente Tentar fazer alguma coisa Pra tentar melhorar Sendo que a gente pode Escanear o que eles tem hoje E ver se tem algo Que ainda a gente possa fazer Então sempre é bom ter esse Eu gosto de vir assim Nesses eventos Porque Às vezes a gente nem sabe Mas conhece uma pessoa Que pode ser um Parceiro aí no futuro Bom Vou mostrar mais um pouquinho Aqui agora É a hora boa De conversar com a galera Porque já Já estão fazendo A manutenção Vou trocar uma ideia Com eles E Vou tentar entender Aquela questão A diferença da categoria Que é TC pra TCP Vou perguntar Pra eles aqui Invadimos o acampamento Aqui do pessoal Pra poder Chegar bem na beira Da pista Aqui ó Eles vão largar lá Daqui a pouco Então eu e o seu Luiz Aqui dá um oi pra galera E seu Luiz Como é que tá? Tudo bem? Meu parceirão aí De viagem E ó Ó que legal Aqui ó Os argentinos Dele carne Agora que é Dez horas Mais ou menos Churrasco E ó Olha aí A gente invadiu Aqui pra poder Assistir a corrida Cara Mas é muita gente A gente teve que Estacionar o carro A sei lá O que? A gente deixou Um quilômetro Um quilômetro e meio Um quilômetro e meio Dois quilômetros Da onde a gente tá aqui E daqui um pouco Vai começar A série da Turismo Carreteira A segunda série A gente perdeu a primeira Chegamos pro Filtide Mas daqui um pouco Vai largar aqui Eu vou tá Filmando O bicho tá pegando já Vai ser bonito Vim pro outro ponto da pista aqui Uma outra reta Oposta àquela que eu tava antes E aqui é onde eles largam A gente vai conseguir Assistir a largada E tô bem próximo Da curva Do final da reta Mas que eles chegam Com mais velocidade Então vai ser bacana A gente assistir aqui E aí E aí Terminou agora a terceira série Aqui da Turismo Carreteira E esse foi o que fez a série mais rápida Ou seja, nas seis voltas ele fez Oito minutos 00410 Agora o pessoal já está Vão tirar gasolina Avaliar, acabaram de pesar A segunda série mais rápida Fez oito minutos 1 Baixo E a terceira série mais rápida fez oito minutos 1 Médio Então eles vão definir o grito de largada assim E a terceira série Que foi a mais rápida Que foi esse aqui O piloto chama Werner O cara andou muito bem E vai largar na pole Na final aí Que vai acontecer daqui a pouco Agora é a hora da verdade galera Final na terceira pista Olha quanto carro Fizemos amigos aí ó Subimos no motorhome deles O pessoal está preparado O pessoal está preparado aqui Agora é a hora da verdade aqui Vai largar a turismo carreteira Acabou de terminar a corrida A turismo carreteira pista Que é o TC pista Eu subi qualquer diferença Tem 50 cavalos de diferença De um para o outro A TC pista Ela tem um restritor Debaixo do carruirador Que tira aí 50 cavalos É turismo carreteira Anda com o carruirador aí Todo aberto 44 minutos E agora vai começar a corrida aqui 51 carros no grid Então que a gente vai ser muito bom Vou tentar pegar umas imagens Que ilegais aqui Para quem está acompanhando Aqui a gente pode ter uma noção Do tamanho do grid Olha ali 51 carros total A gente pode ter uma noção É a pescação Olha ali 4, 5, 6 6, 6, 7, 8, 10 6, 7, 11 Ah, seis aí, na hora tem um estacionamento de seis. Pararam tudo. Muito louco, hein? Mas olha como vieram nos ensanguichados, mano. Colicionamento de carro de corrida. Colicionamento de carro, de carreira. E aí, galera, já viram falar em colicionamento de carro de corrida? É isso aí que nós estamos vendo aí. Pararam tudo ali, ó. Olha a rueda, olha a rueda aqui. É? Não, seis aí, já saiu um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis carro. Já saiu um, já está escondido. Vai largar tudo. Não, 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 não É muito carro Pessoal, finalizada a corrida aqui Espero que vocês tenham gostado dos detalhes que a gente falou O motorismo carreteiro aqui da Argentina Eu fiquei surpreso com tantos carros no grid Com o barulho dos motores Então se você gostou, deixa o comentário aí no vídeo Se você gostou, se tiver alguma dúvida também, quiser falar Deixa aí alguma dúvida que eu vou estar respondendo aí nos comentários E numa próxima que a gente estiver aqui na Argentina Eu vou estar mostrando para vocês também os detalhes Ganhou Ford hoje É o mesmo que ganhou a série mais rápida, o Werner O nome do piloto Andaram muito bem E eu quero agradecer o povo aqui da Argentina Recolheram nós muito bem Fizemos amizades aqui, almoçamos com eles Batemos papo, subimos no motorhome Pra assistir a corrida Então foi um momento bem legal E quem sabe, quem sabe a gente vai poder estar Fazendo algum trabalho de cabeçote aqui pra eles também Em breve Então, fica por aqui com mais esse vídeo Se você gostou, deixa o seu like E não deixa de se inscrever aqui no canal da Estunfo Cabeçote Valeu!